MÚSICA 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 Muito bem aberta aí a Copa Casa Nova 2024, dois jogos no primeiro jogo, o time do Pau a Pique venceu 1 a 0 a equipe do Juventude e agora tivemos aí a vitória maiúscula da equipe do Milan, 4 a 1. E aí com esse resultado assumiu a liderança da competição. Copa Casa Nova, um sucesso à abertura, que tem aí a realização da Prefeitura Municipal de Casa Nova, prefeito Ilke Torres, a coordenação e organização da Secretaria de Esportes, com o nosso secretário Negão, toda a equipe aí, com a Lulinha, professor Vando, Luquinhas, pessoal que estão realmente de parabéns aí pela realização da Copa Casa Nova da Prefeitura e a organização da Secretaria de Esportes, todo esse timaço do nosso secretário Negão. Então, sucesso, estamos juntos aí, a TV no Giro da Bola, Carlito Almeida, professor Josa, na cobertura. Vamos então agora acompanhar aqui agora as entrevistas com os personagens da abertura da Copa Casa Nova. Eu estou aqui com o Marquinhos, o cara do gol aqui para a equipe do Papi, que venceu o jogo pelo placar de 1 a 0. E aí, fale deste gol e da importância dessa vitória. Ah, cara, primeiramente quero agradecer a Deus, né, por estar entrando e estar ajudando a minha equipe com o gol. Esse gol foi muito importante para a gente, né, começo de campeonato. Então, o gol é um sabor de muita vitória, que foi, né, e é isso aí, vamos para frente, que tem mais campeonato e o campeonato é duro. Tem coisa melhor do que começar a competição vencendo. Verdade, verdade. Tem que começar sempre com o pé direito, né. A gente nunca saiu de casa pensando em resultado negativo, né. A gente sai com um pensamento de resultado positivo e, graças a Deus, conseguimos o resultado positivo hoje. Valeu, meu irmão. Estão juntos. Obrigado, obrigado. E agora com o goleirão, o melhor da partida, recebendo aqui o troféu de melhor do jogo. Parabéns aí pela sua atuação. E aí, o que falar desta... como é que é a sensação de conquistar esse troféu? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Carleto. Boa noite a todos. Estavam assistindo esse grande jogo, foi um grande jogo. E pra mim é uma satisfação enorme, né, receber esse troféu de melhor da partida. Graças a Deus hoje pude fazer um bom jogo, ajudar a minha equipe e agradecer toda a minha equipe que acredita no meu trabalho, no meu potencial. E primeiramente agradecer a Deus. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E o mais importante de tudo, conseguir fazer umas grandes defesas e ajudar a minha equipe a sair com os três pontos. Pra seguir firme na competição e pra gente lutar e treinar mais e mais e focar pra chegar mais firme e forte e conquistar o objetivo, que é a classificação. Valeu, então. Parabéns mais uma vez e tamo juntos. Boa noite, Carleto. Boa noite a todos. E só agradecer a Deus. Muito bem, tô aqui com o Zé Moreno, o melhor jogador da partida aqui, o cara do jogo. É Milan 4, São Luís 1. Zé Moreno, você sempre brilhando. E aqui o Luquinhas falando, você vai levar os troféus todos aqui. Parabéns, Zé Moreno. Fala desse jogo. Obrigado, Carleto. É gratificante, né? Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Isso aqui é fruto de muito trabalho. A gente trabalha o dia a dia lá, pras coisas acontecerem. Graças a Deus vem acontecendo. Milan se comportou bem aí, contra o São Luís. Controlamos o jogo o tempo inteiro. Teve uma hora ali que eles cresceram um pouquinho, mas logo em seguida a gente pôde fazer o gol. Graças a Deus fomos mortais ali nos ataques. E Deus abençoou, a gente saiu com a vitória. E vai mais um aí para a estante, que nem o Luquinhas está dizendo, vou levar os troféus todos. Glória a Deus, né? Fruto de muito trabalho. Pois é, Zé Moreno. Não poderia ser melhor a estreia na Copa Casanova, né? Goleando 4x1. Uma vantagem grande já pensando lá na frente na classificação da Copa. Com certeza, Carleto. Como é um grupo de 4 equipes, você sabe que é muito difícil. Tem que estrear vencendo, não pode perder. Até o empate já complica mais na frente, né? Que você tem que ganhar de todo jeito. Quando é um grupo assim apertado e principalmente um grupo qualificado como a gente pegou. Foi importante sair na frente aí com os 3 pontos. Graças a Deus. Que bom que você nos representa. Você é Sobradinho. E aqui tem você, tem Thiago, foi muito bem também. Pelé. Pessoal aí, trazendo a base de Sobradinho aqui para a equipe do Milo. É isso, Carleto. A gente representa aqui dentro de campo. Você representa aí fora. Na voz, na rano. E graças a Deus, Sobradinho sempre no topo, né? Brigando com os líderes. Graças a Deus a gente vem brigando com os cabeças aí. Muitos atletas de fora, de Piauí, de Irmã, da Bahia, do Pernambuco, todo canto. E a gente sempre briga nas cabeças. Isso é importante. Não só para mim, mas é gratificante também. Representar Sobradinho. Valeu, tamo junto. Valeu, Carleto. Tamo junto. Essa vez não é falar do meu passo aí também. Mais uma vez, mais uma vez. Eu não sei com esse passo aí, é brincadeira. Toda vez é isso, pô. Como é que é? Não paga uma pista para o cara, pô. Mais uma vez. Toda vez eu passo para ele fazer gol, pô. Na verdade, na verdade, é o terceiro gol, acho que foi uma jogada, foi no primeiro gol, não estou bem lembrado? Foi a jogada toda de Sobradinho. O jogador Tiaguinho recebeu, jogador Tiaguinho, jogador Tiaguinho recebeu a bola na esquerda, cruzou para Pelé de cabeça, ajeitou Zé Moreno, foi lá e botou lá dentro. Então, Sobradinho, parabéns. Aqui está todo mundo aqui, ó. Narrador, jogador, todo mundo de parabéns aqui, essa equipe aqui de Sobradinho. Sobradinho, então, para você, sobradinhenses que está acompanhando esse vídeo, ó, esses aqui representam Sobradinho, né? É bom demais saber que tem uns caras que representam Sobradinho. E você sabe que eu sou crítico. Quem não representa, eu digo que não representa, agora quem representa, não apresenta. Valeu, 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 valeu. Valeu. Aí a galera de Sobradinho aqui falando com a gente, Zé Moreno é aqui mais uma vez o cara do jogo, Tiaguinho jogou demais, Pelé também no meio de campo aí, conduzindo ali o meio de campo. Milan venceu 4 a 1 e aí assumiu a liderança isolada do grupo A aqui da Copa Casa Nova de Futebol 2024. Futebol 2024.